Você sabia que o sangue do Predador foi feito com um lubrificante íntimo? Ou que a produção teve que molhar a mata com água gelada para tentar fazer a visão térmica do Predador funcionar melhor? Como você já percebeu, nesse vídeo eu vou mostrar os segredos dos efeitos especiais que deram vida a uma das criaturas mais icônicas do cinema, o Predador, aquele do clássico com Arnold Schwarzenegger. As equipes de efeitos especiais do primeiro filme do Predador tiveram pelo menos três grandes desafios. O desenvolvimento do traje da criatura, a criação do efeito de camuflagem e a visão térmica do alienígena. Vale lembrar que nessa época não era muito viável o uso de efeitos digitais, tanto por questões de custo quanto por causa das limitações da computação gráfica, que ainda dava seus primeiros passos no cinema. A solução era usar efeitos práticos, aqueles que são feitos no set de filmagem, e também truques óticos. Efeitos óticos são aqueles que usam técnicas fotográficas, geralmente com sobreposição de imagens, um tipo de truque adequado para representar algumas tecnologias do Predador. A tarefa de criar a camuflagem e a composição da visão térmica da criatura ficou sob responsabilidade da R. Greenberg Associates, a mesma empresa que fez os famosos créditos iniciais de Superman o filme. O supervisor de efeitos, Joel Hynek, teve uma ideia interessante para a camuflagem, uma espécie de inversão do efeito de tela verde ou azul, geralmente usado para substituição de fundo. Mas nesse caso, o próprio intérprete da criatura usaria a cor que seria substituída. Como a maioria dos cenários de fundo teriam o verde da mata ou o azul do céu, optaram por um traje vermelho, às vezes realçado com luzes também vermelhas, porque essa era a cor mais distante do verde e do azul. Chegaram a fazer um teste com o traje em um macaco, mas ele não gostou nem um pouco e se escondeu nas árvores. A roupa vermelha foi usada para facilitar um processo fotoquímico que criou máscaras para deixar a criatura, de certa forma, transparente. Com a ajuda de uma impressora ótica, daria para preencher o vazio na silhueta com outra filmagem, mostrando apenas a degetação de fundo. Bastava ela não estar igual ou perfeitamente alinhada para que o contorno da criatura ficasse levemente visível. Uma das estratégias usadas foi fazer imagens de fundo com lentes diferentes. Outra foi alterar o tamanho. Joel Hynek deu um toque original ao truque, criando máscaras cada vez menores dentro da silhueta do predador. O resultado foi um efeito de linhas concêntricas que lembrava vagamente as linhas de uma samambaia, e ainda parecia inovador na época. As dificuldades da filmagem na selva influenciaram diretamente no design da criatura, que inicialmente seria construída pela Boss Film Studios. Empresa fundada por um dos magos dos efeitos de Star Wars, Richard Edlund. Nesse início de projeto, quando o predador seria interpretado por Jean-Claude Van Damme, o monstro era totalmente diferente, parecendo mais com um inseto. Segundo o artista de efeitos Steve Johnson, na primeira reunião com o diretor John McTiernan, ele já chegou com os desenhos da criatura prontos, feitos por um designer de produção escolhido pelo cineasta. Johnson disse que avisou que não iria funcionar, mas o que acabou prevalecendo foi a visão do diretor e dos executivos do estúdio. Dois pontos foram os principais motivos de críticas. A cabeça, mais bizarra do que assustadora, e as articulações invertidas na parte inferior do corpo, que obrigariam o intérprete do monstro a usar prolongamentos semelhantes a pernas de pau. Chegaram até a cogitar o uso de cabos para melhorar o equilíbrio. Como a intenção era fazer cenas de ação na lama e na selva, a ideia obviamente não funcionou. Na versão contada pelo Van Damme, a falta de segurança do traje foi o principal motivo para ele ter saído do projeto. O fracasso da primeira versão do monstro provocou uma pausa de seis meses nas filmagens, que acabou aumentando o orçamento do filme. Muitos sabem que Stan Winston, o mestre responsável pelos efeitos especiais de O Exterminador do Futuro, foi contratado por indicação de Arnold Schwarzenegger para criar a versão definitiva do Predador. O que poucos comentam é que antes dele, a empresa de efeitos Robert Short Productions foi contratada para desenvolver conceitos da criatura do filme. E é preciso fazer justiça, dando o devido crédito ao artista Alan Monroe, que nessa época criou diversas artes conceituais, entre elas, algumas que certamente serviriam como base para o design final do Predador. Por outro lado, Stan Winston sempre disse que se inspirou em uma arte de um guerreiro rastafari sobrenatural que viu na mesa do produtor Joel Silver. Segundo o site do Robert Short, foi mesmo a arte de Alan Monroe que serviu como base para o Predador. Stan Winston também costumava contar que James Cameron deu a ele a sugestão de fazer algo com mandíbulas na criatura, mas as artes do Alan Monroe também mostram que ele já vinha trabalhando em uma ideia semelhante. Mesmo assim, Winston realmente deu seu toque pessoal ao Predador, e sempre deixou bem claro que acabou ganhando o crédito por uma criação que, na verdade, era coletiva. Além disso, teve apenas seis semanas para desenvolver o monstro, e conseguiu não só entregar a criatura, mas criar um dos monstros mais memoráveis do cinema. Embora tivesse um engenhoso sistema de resfriamento à base de água, o traje do Predador, pelo menos do pescoço para baixo, foi desenvolvido com soluções relativamente simples. Primeiro fizeram moldes do corpo de Kevin Peter Hall, o intérprete do monstro, que tinha 2 metros e 23 centímetros de altura. Assim, o corpo do Predador pôde ser esculpido por cima de uma reprodução exata da estrutura física do ator. Dizem que a rede do corpo da criatura veio de uma decoração de luau, e que alguns adereços pendurados no traje foram adquiridos junto a um fornecedor de materiais para empalhamento de animais. Já a cabeça, que precisava ser mecânica, teve uma construção mais complexa. Mas antes de falar dessa tecnologia, que tenta parecer alienígena, eu preciso falar de outra, que também parece coisa de outro mundo, mas é bem real, e foi criada para quem é louco por conforto. Camisetas anti-odor e ultra duráveis, que não desbotam com o crempo, e ainda oferecem regulação térmica e evaporação rápida do suor. Você já deve saber que eu tô falando da Insider. Pois é, todo mundo fala dessa tal camiseta tecnológica, a Tech P-Shirt. E quem nunca usou, pode até desconfiar. Mas quando a gente veste, percebe logo que ela é mais macia, diferenciada. Agora na semana oficial da Black Friday, o site da Insider tá com as melhores promoções. E se você usar o meu cupom, painelnerdbf, ou mais fácil ainda, se você clicar no meu link, que já aplica o cupom automaticamente, ainda garante mais 15% de desconto. É cumulativo. Somando as ofertas com o meu cupom, os descontos podem chegar a até 40%. Esse é o melhor momento do ano. Não deixa passar, não. Compra logo. Assim você vai se vestir bem e ainda vai reforçar essa parceria, que me ajuda a trazer mais vídeos pra você. Voltando a falar do Predador, a cabeça mecânica da criatura tinha presas e mandíbulas móveis, e um rosto animatrônico, operado por controle remoto. Parte da estrutura da máscara foi feita com fibra de vidro, tendo como base um busto de Kevin Peter Hall. A solução pros olhos foi fazer o ator usar lentes de contato claras e pintar de preto a área ao redor. Já a boca tinha três partes articuladas, que permitiram a movimentação assustadora, que virou uma das marcas da criatura. Pra dar movimento às mandíbulas, foi necessário arrumar espaço pra um grande servomotor. Isso foi resolvido colocando parte do mecanismo nas costas do traje. Uma das versões do capacete do Predador era a mais detalhada, e foi moldada em um formato mais próximo do rosto do monstro. Mas ela foi descartada pra não revelar o visual cedo demais. Boa parte dos confrontos vistos no filme exigiram o uso de pirotecnia real pra criar explosões convincentes e aumentar o realismo das sequências de combate. A equipe de produção passou duas semanas preparando a selva com explosivos pra cena do ataque militar. Um pequeno acidente em uma cena que envolvia o canhão de ombro do Predador assustou os membros da produção. O equipamento permitia seis disparos de pequenos explosivos antes de recarregar e, em certo momento, houve uma falha e todos os seis explosivos foram ativados ao mesmo tempo. Felizmente, o ator Kevin Peter Hall não sofreu nenhuma lesão grave. A metralhadora usada pelo ator Jesse Ventura também exigiu alguns truques. É que os disparos dela eram tão rápidos que a rotação dos canos não ficava muito visível na câmera. A taxa de disparo foi reduzida pra um terço da velocidade normal. O som também foi alterado pra dar mais impacto. Falando nisso, os efeitos sonoros foram uma parte essencial da magia do filme. Parte da produção foi filmada perto de uma rodovia no norte do México e não soava como uma floresta tropical até a equipe técnica incluir os sons característicos da selva. Peter Cullen, que faz a voz original do Optimus Prime, foi chamado pra fazer a voz do Predador. Ele se inspirou em uma lembrança da infância, uma espécie de som de gargarejo agonizante que ele ouviu de um caranguejo virado de costas. O som, semelhante a um batimento cardíaco que é ouvido em algumas cenas da criatura, foi feito com uma simples esponja. Ela foi esmagada dentro de um balde de vidro com um pouco de água e o som foi trabalhado na edição. Esse efeito é só um dos aspectos que deram vida à visão do Predador, um dos truques mais marcantes do filme. Hoje em dia, pode não parecer tão complicado, mas em uma época praticamente sem efeitos digitais, criar a visão do monstro não foi nada fácil. A solução envolveu equipamentos no set de filmagem e retoques na pós-produção, executados pela mesma empresa que fez a camuflagem do Predador. A intenção era usar uma câmera térmica real, mas os equipamentos da época eram grandes e geraram dificuldades na selva. Além disso, a imagem térmica muitas vezes parecia confusa, o que fez surgir a ideia de gravar as cenas também do modo convencional, exatamente no mesmo ângulo, e mesclar as imagens quando necessário. Para conseguir o melhor resultado, a produção acabou criando um sistema complexo que combinava uma câmera de filme padrão, um espelho de visor de feixe e um scanner térmico. O espelho era capaz de dividir a luz que vinha da cena. 30% passavam diretamente para a câmera e 70% iam para o lado, onde estava o scanner térmico. A imagem era processada e mostrada em um monitor de vídeo dentro de um caminhão, onde uma segunda câmera filmava o monitor. As altas temperaturas na locação no México causavam problemas na captação das imagens, porque a temperatura ambiente se aproximava da temperatura corporal dos atores, o que não destacava eles do fundo. Para contornar isso, a equipe tentou resfriar a vegetação com água gelada e aquecer os atores, colocando eles perto de fogueiras antes das filmagens. A solução final acabou envolvendo truques óticos feitos em laboratório. Nessa etapa, a gravação do equipamento térmico foi combinada com a filmagem da câmera principal e a floresta foi mantida na cor azul para dar mais destaque aos atores. A cena onde o predador faz uma cirurgia de emergência nele mesmo exigiu a construção de um equipamento motorizado com instrumentos cirúrgicos e a criação do sangue alienígena. Curiosamente, o sangue da criatura a princípio seria na cor laranja e foi pedido que ele brilhasse, mas a equipe de efeitos teve dificuldade de encontrar materiais com essa cor. A solução seria usar a substância contida em bastões luminosos na cor verde que eram mais fáceis de encontrar. Em certo momento, foi cogitado fazer rotoscopia, ou seja, pintar quadro a quadro transformando o verde brilhante em laranja, mas depois desistiram da ideia. Conforme eu disse antes, o sangue foi feito misturando o material de bastões verdes de luz com um lubrificante íntimo, que, aliás, é um tipo de gel muito usado em efeitos especiais de filmes. O belo trabalho nos efeitos visuais de Predador foi reconhecido com uma indicação ao Oscar. Além de se tornar um sucesso comercial que rendeu mais de seis vezes o valor do seu orçamento, o Predador ajudou a alavancar a carreira de Schwarzenegger e deu início a uma franquia que se desdobrou em várias sequências, spin-offs e outras mídias, como quadrinhos, livros e videogames. A criatura se tornou um dos monstros mais icônicos do cinema e teve sua mitologia expandida muito além do que os próprios criadores imaginavam. Eu já fiz um vídeo sobre os efeitos de Predador à caçada, e se esse vídeo aqui tiver uma boa quantidade de likes, eu devo trazer os bastidores de outras produções da franquia, porque o que não falta é material interessante para mostrar. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike, o importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!